Exu Capapreta, também conhecido como Exu Capapreta das Almas, é um dos maiores símbolos da Umbanda. Embora muito temido pelos seres humanos, essa entidade traz consigo uma grande sabedoria, além de um desejo enorme de ajudar as pessoas em suas mais diversas questões. A razão pela qual o Sr. Capapreta é tão temido é a sua aparência, sempre vestido com sua capa escura e às vezes uma cartola. Esse Exu está ligado à escuridão, ao mistério e à noite, que é o seu momento de domínio. Muitos o associam ao mal devido, ao fato que ele trabalha somente à noite e seus trajes fazem com que ele passe despercebido pelos humanos. E como já sabemos, no inconsciente coletivo a escuridão e o período noturno são temidos porque é onde os perigos se encontram. Isso se dá por causa de uma antiga memória que carregamos, ligada aos homens da caverna, quando ainda não tinham entrado em contato com a luz do fogo e até mesmo a falta de luz dos tempos sem eletricidade. Por causa disso, acreditamos que o dia em que tudo é iluminado pelo sol é bom e a noite é má, porque não podemos ver os perigos. Dada essa breve explicação sobre os motivos pelos quais associam o Exu Capapreta ao mal, vamos agora compreender a história dessa entidade e perceber que, apesar de sua aparência, não há nada de maldade nele. Quem é Exu Capapreta? Essa entidade é uma grande facilitadora da magia e pode nos ajudar a obter sucesso nos mais diversos tipos de trabalho, desde os mais simples até os mais complexos. Seus conhecimentos magísticos e sua ligação com a escuridão o auxiliam para desfazer magias malignas das mais poderosas. O símbolo desse Exu é a lua, uma vez que seu momento do dia é a noite. Além disso, o Senhor Capapreta está sempre disposto a acompanhar aqueles que estão em busca de estudar e evoluir no campo da magia. Porém, é preciso ter cuidado para não ganhar o desprezo dessa entidade, porque ele despreza pela justiça e pelo respeito à religião. Portanto, se você não quer tê-lo como inimigo, busque sempre respeitar as leis e o sagrado. O que significa as capas e cartolas de Exu? O símbolo mais marcante dessa entidade são os acessórios de Exu Capapreta. A final, suas maiores características são sua capa e sua cartola, ambas pretas, porque essa cor serve para a absorção energética. A começar pela cartola, ela é um adereço que serve como filtro e defesa de coroa, que protegem o médium, que o incorpora e também filtram as energias que vêm do alto. Já a capa serve como um manto, um instrumento de defesa, quebra de demandas e trabalhos. Ela também protege o médium, além de ser um auxiliar para a limpeza de campos e pessoas. Além disso, a capa também auxilia na ocultação e revelação de magias malignas, entre outras coisas. História de Exu Capapreta Popularmente, acredita-se que quando encarnado, o senhor Capapreta fora um antigo padre da Igreja Católica. Além disso, ele também trazia consigo um vasto conhecimento sobre a bruxaria e fora considerado bruxo posteriormente. Com seus vastos conhecimentos sobre a magia e a religião, ele foi capaz de fazer coisas que nenhum outro bruxo foi capaz de fazer até hoje e nenhum caso era complexo demais para esse Exu. Há quem associa essa entidade ao São Cipriano por ser uma figura também ligada à religião e à magia, além do seu famoso livro da capa preta. Graças à sua sabedoria, até hoje Exu Capapreta auxilia os consulentes desfazendo trabalhos pesados contra suas vidas ou até mesmo tirando-os da escuridão. As Falanges de Exu Capapreta Assim como as demais entidades, Exu Capapreta também tem falanges e cada uma delas é responsável por uma causa diferente da vida humana. Vamos conhecer cada uma delas. Exu Capapreta das Encruzilhadas Embora esse nome sugira que seus trabalhos são feitos em encruzilhadas, não é bem assim que funciona. Os trabalhos para essa falange de Exu podem sim ser feitos na encruzilhada, mas sua principal área de atuação é a abundância e a fartura, assim como o sucesso e as oportunidades. Exu Capapreta das Almas Esse Exu pode nos auxiliar nas mais diversas curas de doenças, além de nos ajudar a passar pelas dores e dificuldades da vida. Ainda há casos registrados em todo o Brasil de pessoas que foram curadas milagrosamente de doenças sérias, tanto físicas quanto psicológicas. Oração ao Exu Capapreta Salve, compadre! A esperança e a certeza do retorno. Peço também que, com sua capa, ilumine meus caminhos e conforte-me sempre. Oração ao Exu Capapreta Pimenta do Reino Três ovos cozidos e azeitonas pretas enfeitando. Você pode oferecer em uma árvore de preferência a mais alta que você encontrar. Contudo, muito cuidado na hora de fazer o pedido ao Exu, porque pode ter problemas caso peça coisas que prejudiquem o próximo ou desrespeite o que é sagrado. Mensagem de Exu Capapreta Uma mensagem de Exu Capapreta para as nossas vidas. A escuridão nem sempre é a falta de luz. É um caminho tortuoso, é andar sobre espinhos. Quem foi que disse que Exu não tem coração? Quem foi que disse que Exu não respeita a Deus? Quem foi que disse que Exu é vingativo? Quem foi que disse? Pois é isso. Todos dizem, todos falam de Exu. Todos falam da Umbanda, do Candoblé, pois atirar pedras é mais fácil quando é na janela do vizinho. Pois é mais fácil odiar do que amar. É mais fácil criticar do que respeitar. É mais fácil se defender atacando. Não sou santo, nem defensor do agressor, mas quero a justiça. A palavra correta é a língua sem veneno. Não me comprem, não me deem presentes. Sou um mensageiro, sou um guardião. Vivo na caridade, não na escuridão. Sou guardião da capa preta. Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola Com seu punhal imprimente É madrugada, é madrugada É madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado É madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola Com seu punhal imprimente Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola Com seu punhal imprimente É madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado É madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola Com seu punhal imprimente É madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado